Onde você vê tubos de PVC, a gente vê um projeto sendo realizado. Onde você vê conexões, produtos para elétrica e acessórios, a gente vê um sonho tomando forma. A Crona investe em inovação e qualidade, porque sabe a importância que um produto como o nosso tem pra você. Foi pensando assim que nós chegamos na casa dos 25 anos e nos lares de milhões de brasileiros. Crona 25 anos, a sua confiança constrói a nossa história. Boa tarde a todos. Vamos iniciar mais uma live. Esta é feita, realizada pelo Sinduscom e pela ADEME. Tenho a co-realização da SEBIC, SEBRAE Alagoas e Federação das Indústrias de Alagoas, patrocinada pela Crona, LEMIX, Cemento Cebu e Senai Alagoas. Apoio Copercom Alagoas. É um momento diferenciado. Acredito que essa explanação que será feita pela Brian e que terá também uma participação do Celso Petrucci, que é o presidente da SEI, será muito importante para tirarmos algumas dúvidas com relação ao mercado imobiliário. Vou passar de minha diata a palavra para o presidente da ADEME, Júbio Sanchoa, para que ele dê prosseguimento. Júbio, boa tarde. Siga. Boa tarde, Alfredo. Boa tarde a todos que estão participando. Eu quero dar boas-vindas aos que irão aqui dar sua contribuição, no caso, o Fábio Tadeu, da Brian, o Celso Petrucci, presidente da SEI, SEBIC, o Marcos Holanda, vice-presidente da SEBIC. E agradecer, dizer que estamos juntos, mais uma vez, uma parceria do Sinduscom com a ADEME, para que a gente possa, unidos, sairmos da melhor forma dessa crise que se abateu e dialogar sobre o pós-pandemia, para que a gente encontre as melhores saídas para esse momento que nós estamos passando, que não é fácil, sem querer me alongar, mas um dos grandes problemas que estamos vivendo nesse exato momento é exatamente o aumento de material, todo mundo preocupado, como é que a gente vai lidar com isso, mas nós vamos falar sobre todos esses assuntos agora nessa live. Então, quero passar aí para que dê continuidade aí, Alfredo, e agradecer, dizer que sinto muito honrado e estar, mais uma vez, fazendo e trabalhando juntos com o Sinduscom. Marcos Holanda, com você, Marcos. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Celso. Boa tarde, Fábio. Agradecer aos dois por ter aceitado esse convite. Dizer assim que eu me sinto muito honrado em, mais uma vez, estar participando dessa live e dizer a vocês que, além dessa live que nós vamos fazer hoje, que são as reais tendências para os empreendimentos imobiliários na pós-pandemia, nós já temos mais três lives para serem feitas, que é o reflexo da pandemia nos contratos de trabalho e a construção civil, no dia 18 de outubro, labirinto de obras públicas, no dia 25 de outubro e o SINAP, no dia 17 de outubro. Então, eu queria passar agora, de imediato, a palavra para o Fábio, para que ele pudesse dar continuidade à nossa live, na sua primeira apresentação. Fábio, é com você. Marquinhos, boa tarde. Boa tarde, querido. Boa tarde, Alfredo. Boa tarde, Júbison. Em novembro estarei aí, se Deus quiser. Já temos agendado, já está reservado na agenda. Espero que possa pegar o avião para ficar com vocês aí e tomar uma água de coco na praia depois, no final de semana. Celso, sempre bom também. Acho que fazia tempo que a gente não ficava tanto tempo sem se ver pessoalmente, né, Celso? Mas estamos se vendo bastante pela internet, pelo menos. E aproveitar para apresentar o nosso gestor norte-nordeste, o Cláudio de Barreto, que está aí. Sempre que precisarem, em Maceió, por favor, contem com ele também. Sem mais delongas, eu vou compartilhar a tela para levantar alguns dados sobre o primeiro semestre deste ano. Todos já veem a minha tela? Opa, na última. Todos veem a minha tela? Pessoal, eu falo sempre, por favor, sigam a nossa rede social e sigam a rede social e o canal do YouTube do Sinduscom Alagoas. Depois, essa live está sendo gravada, ela vai ser disponibilizada lá no canal do Sinduscom Alagoas. E nós aqui no nosso canal da Brain também, se você pegar a sua máquina fotográfica, aí a sua máquina fotográfica, né, o celular, e colocar a máquina no QR Code, você vai poder se inscrever. Uma das séries bem bacanas de entrevista que nós fizemos nesse período, nós já colocamos o depoimento de 10 presidentes de empresas de capital aberto do Brasil. A última publicada foi do Eduardo Fischer, da MRV. Vale a pena, se inscreva aí no nosso site. Lembrando que esta pesquisa realizada pela Brain para o Sinduscom, ela é patrocinada pelo Senai e tem o apoio tanto da DEMI, quanto da Coopercom, quanto do Sebrae Alagoas. Então, esse material que nós estamos produzindo já faz aí dois anos e meio com o Sinduscom Alagoas, ele tem essa estrutura de apoio e o patrocínio do Senai. Vamos falar primeiro, então, de lançamentos. A cor cinza representa um número de empreendimentos, de apartamentos acima do Minha Casa Minha Vida, lançados por trimestre. E a cor em vermelho, aqueles que são Minha Casa Minha Vida. E lá em cima tem a soma dos dois. Olha o resultado do semestre. Uma queda brutal de lançamentos. No segundo trimestre, no passado, foram dois, no segundo desse foi apenas um. E no primeiro do ano passado foram quatro e agora dois. Então, caiu exatamente pela metade em número de lançamentos. Se nós considerarmos o que aconteceu com o volume de unidades, que é muito mais importante até do que o volume de lançamentos, nós vemos uma queda bem mais significativa. Uma queda no segundo trimestre de 75% em relação ao mesmo período do ano passado e uma queda de 63% em relação ao primeiro trimestre deste ano. E se nós trazemos isso para a VGV, a queda em relação ao começo do ano passado, ao segundo trimestre do ano passado, é de quase 70% e uma queda de 82% em relação ao VGV lançado no primeiro trimestre deste ano. Quando a gente coloca isso mês a mês, desde junho do ano passado a junho deste ano, olha o que a gente percebe aqui. Fevereiro sem lançamento, março sem lançamento, abril sem lançamento, maio tiveram 90 unidades lançadas em um empreendimento, e em junho, zero lançamentos. De casas, nós até tivemos 160 casas lançadas em maio e 760 casas, Minha Casa Minha Vida, lançadas em junho, na região metropolitana, não em Maceió, na região metropolitana. Então, nós vemos uma queda brutal do volume de lançamentos. Olha como é que estávamos de julho do ano passado a janeiro deste ano. Todos os meses ali tiveram lançamentos, chegando a um pico de 660 em setembro do ano passado. Então, assim, resumo antes de entrar em vendas. Um despencar de lançamentos. E nós estamos vendo isso no Brasil inteiro, uma queda muito intensa do volume de lançamentos. Como é que foram as vendas? Aqui a notícia é bem melhor, mas muito melhor, e é um dado excelente. Seguindo. Olha como é que vendemos em março. 349 unidades. Fevereiro, 189. Tem carnaval, tal, né? Janeiro, 305, dezembro 490, novembro 450. Abril, fundo do poço, 152 unidades. Abril foi o fundo do poço, 152 unidades. Em maio, já aumentou 40%. Foi para 210 unidades. E agora, em junho, de maio para junho, uma alta de quase 34%. 282 unidades, inclusive 6% acima de junho do ano passado. Então, uma coisa fundamental a nós entendermos é que o volume de lançamentos despencou. Quase zerou no período. Mas o volume de vendas não caiu nem de perto na mesma proporção. E mais importante ainda. Mais importante ainda. Já se recuperou de maio em relação a abril. Se recuperou mais ainda em junho em relação a maio. E pelo que nós temos falado com as empresas e temos atestado no Brasil inteiro. Em julho, provavelmente, terá sido o melhor mês do ano em vendas. Julho. Uma coisa importante. Entendemos, isso aqui é exclusivamente a venda do último mês, do mês de junho. Metade das vendas estão no segmento Minha Casa Minha Vida, no segmento econômico. Do que é apartamento. Do que é apartamento. Do que é horizontal, que é venda de casas. Aí, a grande maioria também é Minha Casa Minha Vida. Então, a preponderância do produto Minha Casa Minha Vida, nesse período, foi ainda maior do que historicamente é. O Minha Casa Minha Vida sempre é muito forte no Nordeste. Nesse período, no Brasil inteiro, está sendo mais forte. E, de maneira ainda mais especial, no Nordeste. Direcional. Melhor julho da história. MRV. Melhor segundo trimestre dos últimos quatro anos. Tenda. Melhor segundo trimestre dos últimos seis anos. De maneira geral, as empresas que atuam maciçamente no Minha Casa Minha Vida estão batendo recordes. Mas não apenas elas. Daqui a pouco, no debate, eu vou puxar essa questão de vendas, que daí eu quero ouvir depois o Celso, que atua lá, coordena, além das questões da CI nacionalmente, o dia a dia no mercado de São Paulo. E eu quero terminar a apresentação, para nós iremos para o debate, falando da oferta. Olha isso aqui. Nós estamos no menor patamar da oferta, 3.040 unidades, desde que a pesquisa começou a ser realizada pela Brain. O menor patamar de oferta de apartamentos na região metropolitana de Maceió, desde que nós começamos a pesquisa, em janeiro de 2018. Em relação a junho do ano passado, é uma queda de 26%. Então, o que eu quero demonstrar? Quando a gente olha lançamento, que é o que mais faz barulho na mídia, a venda realmente, o lançamento realmente despencou. E mais ainda, possivelmente, em Alagoas, do que, por exemplo, em São Paulo, porque a maneira pela qual as empresas em São Paulo já atuavam no mundo digital era muito mais intensa do que as empresas em Alagoas estavam acostumadas a trabalhar no mundo digital. E, quando eu digo isso, não é anunciar no site A, B ou C. Estou falando de fazer a jornada inteira da comunicação à venda no mundo digital. Mas, as vendas, e eu vou usar aqui uma frase que eu tenho falado sempre, Celso, que eu ouvi você comentando no webinar que fizemos junto, a grande diferença para entender, e daí eu vou jogar a bola para o Celso, o nosso mercado é a seguinte. Enquanto no mercado automotivo, 25% das compras são a primeira compra de um carro do sujeito, e 75% é a troca de um carro por um novo, o nosso mercado é, no mínimo, o oposto. É, no mínimo, 75% o primeiro imóvel. Não é só o primeiro imóvel econômico, é o primeiro imóvel também dos filhos da classe média. É o primeiro imóvel da classe média que está casando com 30, 32, 28 anos. Então, esta diferença fez toda a diferença para a sustentação do nosso mercado ao longo dos últimos três meses, e aí tem outros fatores que nós vamos conversar ao longo da crise. O que você acha, Celso? Olha, o que está acontecendo aí em Alagoas está acontecendo em São Paulo também. Nós tivemos uma redução aqui, no primeiro semestre, de 52% do número de unidades lançadas. Mas as vendas caíram só 14% em número de unidades vendidas. Então, nós já escoamos agora, durante esses seis primeiros meses, aproximadamente 8 mil unidades que já tinham sido lançadas, que estavam em construção, que estavam prontas. Eu não sei se o Diogo me permite compartilhar aí uma... Eu fechei hoje a sondagem daquelas empresas, Fabinho. Eu acho que ela é significativa, vai mostrar... Deixa eu ver se eu consigo, espera aí. É rapidinho, é para mostrar só um ou dois slides para vocês. Não entrou, não é? Entrou sim, Celso. Entrou? Entrou. 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 Eu perdi ela aqui. Só um segundinho, só um segundinho. Deixa eu ver se ela está aqui. Não. Mas eu vou falar algumas coisas. Eu andei olhando alguns dados aí de Alagoas. E uma coisa que você já falou e que bate com a minha expectativa, apesar que as pessoas vão achar que a gente fica combinando as coisas, é porque a gente trabalha muito junto. Está visualizando aí? Está sim. Entrou? Eu vou mostrar só um slide para vocês e prometo que eu tiro o slide. Isso aqui é o seguinte. Eu pego, são 51 empresas. Dessas 51 empresas, 40 delas só trabalham com médio e alto padrão. Eu deixo de fora um pouco o programa Minha Casa Minha Vida. E a gente vem fazendo sondagem desde que começou a pandemia. E eu acho que o número mais interessante é esse aqui, mostrar para vocês. o quanto que as empresas venderam no mês de julho em relação ao que estava planejado. E mais importante do que a média das empresas terem vendido aqui 120%, mais importante do que isso, é isso aqui, Fabio. É mostrar como é que o mercado se comportou. Então, lá em março, lá em março, as empresas venderam 47%, desculpa, é, venderam 53% sobre o que estava projetado. Em abril, que foi o fundo do poço, como você apresentou aí também, venderam 35% do projetado. E aí a gente vê que vai crescendo, né? E chega aqui no mês de julho, já com 120% de melhora sobre o que havia sido projetado. Isso, gente, é impressionante, porque aí a gente parte para perguntas como inadimplência. A inadimplência é inversamente proporcional ao graf. Ou seja, teve uma inadimplência, pico em abril, em maio diminuiu, em junho diminuiu, em julho diminuiu. Pedido de postergação de parcela, de compra já feita, a mesma coisa, né? E nós já estamos acumulando aqui, pasmem, né? Nove bilhões em mercadorias que não foram lançadas. Mas, olhando um pouco os números aí, por isso que eu falei que tem muito a ver, né? É que você mostrou que os lançamentos caíram aí muito, mas que as vendas subiram 33% em número de unidades. Eu acho que isso que é importante é mostrar que o segmento está, o nosso setor imobiliário, ele está bastante demandado, né? Eu fiz uma live a semana passada com o portal OLX. Eles quebraram todos os recordes de procura de imóvel. Se você fala com o imóvel web, é a mesma coisa. Se você fala com o zap, é a mesma coisa. Ou seja, eu acho que nós precisamos estar preparados para esse novo momento. Temos algumas questões, e o Fábio falou uma delas, né? Eu sempre que vou fazer alguma apresentação, eu procuro saber como é que está caminhando aí os arranjos familiares no Estado, né? E Alagoas, segundo os dados que eu consegui, através do IBGE, em Alagoas, Fábio, nós temos uma média de 16, 17 mil casamentos ano, 16, 17 mil casamentos, mas temos mais de 6 mil divórcios ano também, né? Então, eu sempre faço aquela brincadeira, né? Que nem sempre quem casa compra, mas quando divorcia, um dos dois tem que arrumar um lugar para morar, né? Então, nós temos uma demanda... É, hoje nós estamos assim, nós temos uma demanda que é por crescimento da população, né? A Alagoas tinha uma população e 80 de 2 milhões de habitantes, hoje tem uma população de 3,3 milhões de habitantes. Nós temos uma procura por imóvel e uma demanda por imóvel, que ela vem dessas mudanças dos arranjos familiares. Nós temos a obrigação de atender às necessidades habitacionais que advêm do próprio déficit habitacional e vamos combinar, né? Tem gente, está acontecendo um processo muito interessante aqui em São Paulo, que a gente tem vendido muita unidade para upgrade, né? Nós estamos vendendo para upgrade, mas estamos vendendo também unidade para downgrade, né? Que são famílias com pessoas de uma idade próxima à minha ou de uma certa idade, que moram em apartamentos, em casas muito grandes, muito dispendiosas, que já têm os filhos criados, os filhos já saíram de casa, né? Já compraram os imóveis para os seus filhos e também estão buscando um outro tipo de habitação para ter uma vida mais funcional, uma vida com menos empregados, uma vida com menos condomínio, uma vida mais prática, né? E uma coisa que eu não posso deixar de falar, falamos ontem com o governo, falamos hoje, estava lá o Alfredo, estava lá, o Marcos devia estar lá, eu não o vi, o Júbison também, na reunião do Conselho, a questão do fundo de garantia, né? Eu tenho insistido muito nisso e Alfredinho, o Júbison, vocês que são muito próximos dos nossos deputados, dos nossos senadores, né? Eu, de ontem para hoje, fui levantar, Alfredo, quantas unidades que o fundo de garantia já financiou no país, tá? Na história? Desde a sua criação, desde a sua criação. E eu consegui esse número, uma série histórica da BESIP, muito bem estruturada aqui, o fundo de garantia, desde a sua criação, já financiou mais de 12 milhões e 100 mil unidades no país. Então, Alfredo, você já deve ter me ouvido falar, ou o Júbison, o Marco, o próprio Fábio, que quem promoveu e quem promove a urbanização das cidades no país são os recursos do fundo de garantia, juntamente com os recursos da cadeneta de poupança. Então, é no mínimo uma irresponsabilidade a gente ver como é que estão tratando desses nossos recursos do fundo de garantia. Eu acho que, como uma primeira passagem, é legal ver que vocês já fecharam o segundo trimestre, nós devemos fazer uma coletiva de imprensa no dia 24, segunda-feira, 24 de agosto, já com o Brasil inteiro, com as estatísticas do Brasil inteiro. E eu tenho a impressão, Fábio, que vai ser mais do mesmo. Ou seja, vai ser uma queda de lançamentos no país inteiro nos primeiros seis meses e, provavelmente, uma melhoria de venda, também se não no país inteiro, mas na maioria das praças, nos primeiros seis meses. Acho que, como primeira passagem, está legal para mim. Alfredinho, Marquinhos, Júbison... Perfeito. Perfeito. Vamos lá, Fábio. Dando sequência aí, conversando, combinando com você, o Júbison tem uma pergunta para fazer, não é, Júbison? Vai perguntar a você, Fábio, pela sequência que a gente fez aqui, tá? Depois o Marcos pergunta a Celso e eu pergunto a você, Celso. Aí a gente vai vendo aí o que é que faz. Siga aí, Júbison. Ok, então vamos lá. Mas, antes de fazer a pergunta, eu quero parabenizar aos dois que já nos antecederam e deram aí uma boa explanação. E ao Celso, pelos dados recentes que ele tem de Alagoas, e esse do passado, muito bom, do FGTS, para a gente ter esse número. É bom, sim. Então, as notícias, elas são boas, as notícias são boas, as informações são boas. Nós temos... As vendas estão realmente aumentando, o estoque é pequeno. São Paulo, como sempre, na frente, assim, vendendo disparado, desde o ano passado. Então, a gente estava com expectativa, não é, Alfredo? Muito boa para esse ano aqui em Alagoas. Veio a pandemia, deu essa queda, mas agora já mostra também os nossos números subindo. Então, eu perguntaria assim, Fábio, Quais são os cuidados que nós devemos ter? A gente, logicamente, diante de uma aceleração brusca de vários lançamentos, porque quem está assistindo aqui, todos os grandes construtores do Estado estão participando dessa live e está vendo que a leitura é de que o momento é esse, vamos lançar. Que cuidado a gente deve ter para que a gente não extrapole essa demanda, para que a gente não venha a ter um problema? Ou será que não? Pode lançar aqui todo tipo de imóvel. A gente sabe que o Minha Casa Minha Vida é aquele que tem uma venda mais fácil, principalmente aqui no Nordeste, aqui em Alagoas. Mas eu pergunto exatamente isso. Qual o cuidado que nós devemos tomar? Ótima pergunta, Júlson, porque uma coisa que o Marcos Cataliano, o sócio, temos falado bastante, é que nós fomos da euforia para a depressão e voltamos para uma super euforia. Porque nós começamos o ano muito empolgados, o nosso mercado, pelo menos, o país vinha de um pibinho, mas o nosso mercado estava bombando. São Paulo, no passado, foi recorde histórico, maior do que no Ubuntu, maior do que na época do Ubuntu, tanto em lançamento quanto em vendas. Isso estava se disseminando pelo país, então a gente estava muito empolgado, queda da taxa de juros, etc. Aí veio a pandemia. Nós demos 180 graus, fomos para a depressão. Um negócio que nunca ninguém vivo viveu aqui no nosso país. E foi uma tragédia. Realmente, quando nós vimos os números de final de março e de abril inteiro, foi muito complicado. Ninguém sabendo o quão longo ia ser a pandemia, quão profunda, o impacto econômico, etc. E, de repente, a situação começou a melhorar. Ninguém previa. Quer ver uma coisa que mostra como ninguém previa o que aconteceu no mercado imobiliário? Quando o governo começou, o Banco Central começou a baixar a taxa de juros, ele previu uma fuga da poupança, uma fuga de recursos da poupança. E o que nós vimos foram captações recordes de poupança. Então, por exemplo, uma coisa que eventualmente atestaria uma queda do funding para o mercado imobiliário... Dá licença, Fábio. Já está em 82 bilhões de reais até julho a captação líquida. 82 bilhões de reais. Está vendo? E ninguém previa. Ninguém. Nem a máxima autoridade econômica. Então, no final das contas, a gente agora pode estar caindo também numa euforia exagerada. Eu acredito que tem uma diferença brutal da crise atual econômica, no sentido de PIB, para a crise de 2017, que naquele período o país caiu 3%, 3,5%, 2% cada ano, mais a taxa de juros subindo até 14,5%. E agora a gente vai cair 5%, 5,5% do PIB esse ano, mas com a taxa de juros despencando. Portanto, a quantidade de dinheiro que sai de aplicações também de renda fixa e buscam outras oportunidades é muito grande. E nós estamos vendo essa disseminação para todos os tamanhos de empresas de vendas recordes. Eu estava numa reunião hoje com a empresa que é a maior do Rio Grande do Sul. Ela teve o melhor mês de julho da história. Estava esses tempos falando com o Leandro, CEO da Ivem. O mês de julho foi o melhor dos últimos 10 anos na Ivem. E por aí vai. Então, eu acho que é importante. A primeira preocupação, a primeira... Cuidado, não preocupação. Cuidado que nós temos que ter. Não há dúvida de que o potencial é muito grande para o nosso segmento. porque mesmo com o aumento do desemprego, a demanda é maior do que a oferta. Nós sempre não... Tanto que o déficit aumenta. Por que o déficit aumenta? Porque a demanda é maior do que a oferta. A gente não consegue atender os novos casamentos, os novos divórcios, os novos nascimentos, as migrações de cidade para outra. A gente não consegue. Então, o problema não é esse. Mas temos que ter cuidado para não encavalar um volume muito grande de lançamento ao mesmo tempo. porque a gente também não sabe o quanto das vendas de junho e julho foram demanda reprimida de março, abril e maio e quanto foi mudança de patamar de mercado imobiliário mesmo pela decorrência da taxa de juros. Esse eu acho que é o principal cuidado. E engreno nisso uma coisa que o Cláubre aqui sempre estuda bastante que é a questão das empresas de capital aberto e o Celso certamente está acompanhando mais lá em São Paulo. Nós temos entre 12 e 14 empresas pleiteando o lançamento de ações. Entre 12 e 18 bilhões de reais podem ser captados esse ano. Já está em 20, viu, Fábio? Aumenta todo o dia. São 20 empresas. São 20 empresas. 20 empresas já. Então, isso tem a ver com esse cuidado de nós não exagerarmos também no processo de crescimento e lançamento simultâneo. Esse é o maior cuidado que eu acho que temos que ter nesse momento. Beleza. Estão me ouvindo? Sim. O Celso, eu vou pegar só esse gancho aí dessa discussão que foi feita anteriormente, que eu achei extraordinária, mas eu queria falar o seguinte, que nesse processo da pandemia o grau de informação e de discussão foi muito grande. Então, a gente avançou muito com as discussões. E, com isso, o setor evoluiu nas discussões e evoluiu também nas questões de projeto. eu vi, por exemplo, que a Caixa lançou esse selo azul, começou a acontecer. Hoje, eu participei de uma live da SEBIC sobre esse assunto. Hoje, de manhã, duas questões muito importantes foram discutidas, que foi a questão do aumento do preço e a questão do FGTS que você já tocou. essa questão do juro baixo levava a gente à questão da retirada do recurso. Isso não aconteceu. Então, muita coisa, muita coisa interessante está acontecendo. Eu queria saber o que é que você acha na sua visão, o que é que vai acontecer com essa nova sintonia das construtoras com as imobiliárias e os clientes. O que é que pode acontecer de novo nessa relação com relação aos projetos de sustentabilidade no futuro? Olha, Marco, eu também era para estar na reunião com vocês hoje às 15 horas, mas, infelizmente, apareceu uma outra demanda da SEBIC. Nós fizemos uma reunião lá com o Ministério da Economia. Eu acho que a questão do selo azul vai mostrar para nós que eu acho que, a partir de agora, considerando até a fala do Fábio que a gente pode ter muito lançamento com o comitante, eu acho que as empresas vão ter, cada uma delas, de procurar os seus diferenciais de mercado em relação às outras. E ver se ela consegue, junto com a imobiliária, o incorporador, o construtor, se ela consegue, vamos dizer, passar isso para o público. Eu sempre vi essas questões de sustentabilidade, Marcos, muito mais como marketing do incorporador do que como qualquer outra coisa. Eu acho que agora nós já temos que passar para um outro patamar. Nós temos que realmente pensar nisso, temos que oferecer isso para os nossos clientes e temos que saber oferecer isso. Fundamental, sem nenhum tipo de crítica, que os nossos corretores estejam up to date com tudo que o produto está oferecendo e pode oferecer. Eu, hoje de manhã, conversava aqui em São Paulo e vocês imaginam o seguinte, no ano passado nós lançamos 65 mil unidades em São Paulo. E esse ano eu estou achando que nós vamos ficar entre 40 e 45 mil. Mas dessas 40 e 45 mil nós só lançamos 10. Então, o que vai acontecer? Provavelmente, a partir desse mês de agosto, deve ir para o mercado 6, 7, 8, 9 mil unidades todos os meses. Você sabe qual a resposta das empresas? se continuar vendendo do jeito que está, não tem problema nenhum. O problema vai ser se a gente tiver a demanda reduzida. Eu acho que isso vale para todos os mercados. Mas aí a gente vai ver o que a gente está oferecendo e os outros não estão oferecendo. Então, vamos lá. o imóvel ele sempre foi o patinho feio das aplicações ou ele foi considerado o patinho feio das aplicações. Porque há pouco tempo atrás você punha dinheiro a 16, 18% ao ano qualquer aplicação em 2015 você tinha 14, 15, 16% ao ano. Essas campanhas que a gente faz e que eu tenho certeza que vocês já fizeram elas são muito importantes para mostrar que o imóvel e a pessoa que compra um imóvel não pensa em realizar esse investimento a curto prazo no ano que vem daqui dois anos daqui três anos seguramente hoje o nosso a nossa oferta imobiliária ela é imbatível imbatível a pessoa que comprar um apartamento no Pajussara na Pajussara para alugar hoje ela vai alugar esse apartamento por 0,4, 0,5 e ela vai estar satisfeita completamente satisfeita para ter aí uma uma rentabilidade de 6% ao ano quer dizer nós também nós temos que mudar um pouco a nossa maneira de pensar eu não tenho dúvida que o nosso produto hoje ele é mais atrativo eu não tenho dúvida que pode acontecer a preocupação do Fábio é a minha preocupação aqui quando eu converso com os empresários pode haver um excesso de oferta mas eu acho que o nosso mercado está tão favorecido por todos os acontecimentos que é muito difícil que a gente tenha uma demanda que não seja forte agora no segundo semestre como foi principalmente agora nos meses de maio e junho é muito difícil tá então eu apesar de como conselheiro de empresas apesar como até presidente do conselho de uma empresa e de dizer dos cuidados que a gente tem que tomar em função da oferta eu acho que quem tem diferencial quem tem produto quem tem preço quem tem tradição quem tem transparência quem tem governança vai conseguir colocar os seus produtos nesse segundo semestre e eu faço questão também de deixar uma opinião com vocês eu estou muito preocupado com esse processo de abertura de capital é um número muito grande de empresas aproximadamente metade vai fazer médio e alto padrão que nós já temos muitas empresas competentes em São Paulo para em pouco espaço físico pela lei de zoneamento fazer os mesmos produtos então vai ter mais 10 empresas vamos dizer que cada 10 essas 10 empresas de médio e alto padrão se capitalizem em 5 bilhões de reais o que que vai acontecer vai acontecer o que a gente já está sentindo um aumento de preço de terreno desmesurado algumas podem se aventurar como aquelas empresas lá em 2007 2008 2009 e para outras regiões e depois vão passar por um processo ver a besteira que fizeram para depois voltar para as suas regiões de origem tem mais 10 empresas que vai abrir o capital minha casa, minha vida que a gente sabe que o recurso é limitado e que o Fábio acabou de falar para nós MRV teve o melhor trimestre a Tenda teve o melhor trimestre a Direcional teve o melhor trimestre eu tenho a Plano e Plano que está abrindo capital eu tenho a Cury que está abrindo capital eu tenho a Lavi que está abrindo capital ou seja tem uma série de empresas abrindo capital agora Fábio eu não tenho dúvida que todas vão ser felizes na abertura de capital porque com a taxa Selic a 2% os investidores vão comprar porque o mercado de incorporação devolve muito mais do que isso de dividendos anuais então eu eu estar preocupado e até crítico em alguns momentos mas eu acho que elas vão ter sucesso aí na abertura de capital concordo Celso a preocupação não é nem para esse ano nem para 2022 porque como agora e três anos a gente vai ver o resultado disso em 2023 2024 os primeiros empreendimentos tiverem sido entregues para compra do terreno agora verdade é verdade só seguindo aqui mudando um pouquinho do assunto para Celso e Fábio para os dois nós estamos com essa demanda e estamos acreditando que o segundo semestre vai ser também com uma demanda alta mas aqui em Alagoas isso não está refletindo nos preços ainda vocês acreditam que a gente consiga repassar refletir isso nos preços existem duas coisas agora que aconteceram nesse momento o Alfredo está com problema de sinal Marquinhos quer passar um pouco de conta aí eu achei muito interessante essa colocação do essas colocações de Celso e é muito interessante agora Celso o pessoal está procurando também começar a usar muito mais da UOL está preocupado também mais com o entorno do empreendimento dele está preocupado com a vizinhança inclusive até mudando o projeto de fundação em função do respeito pelo vizinho então quer dizer na realidade o que você falou é que efetivamente está conseguindo se aproximar muito mais dessas questões de qualidade realmente de sustentabilidade do que alguns anos atrás então eu acho que essa epidemia está fazendo os empresários a fazer uma reflexão para que ele possa para que ele possa para que ele possa continuar no mercado ele tem que realmente criar um negócio um empreendimento realmente sustentável olha o Fábio tem trabalhado muito com isso a Bren tem trabalhado muito com isso que são as expectativas do consumidor entendeu a gente tem que se adequar ao consumidor agora deixa para não fugir da pergunta do Alfredo que eu já entendi a questão que o Alfredo ia colocar o Alfredo não deve estar nos ouvindo não estão conseguindo passar ele para cima mas é o seguinte do jeito que está o estoque em Alagoas em Maceió perdão no nível mais baixo desde quando começou a fazer a pesquisa se continuar esta tendência nos próximos meses seguramente o preço vai subir isso não isso não é é assim que funciona o mercado é o que o Alfredo falou lá no início a lei da oferta e da procura em São Paulo nos últimos 12 meses o mercado de médio e alto padrão o preço nominal subiu 12,8% 12,8% se você tirar aí o INCC de 3,4% já teve um aumento real de 8% no preço mas nós temos uma situação aqui que explica vírgula em parte o porquê que isso acontece que é o preço do terreno nós estamos competindo todas as empresas em aproximadamente 2% da cidade para comprar terrenos que se viabilizam projetos imobiliários então o preço do terreno a cada ciclo o preço do terreno vai subindo e não sobe pouco não eu tenho eu tenho amigo o Celso e será que será que também esse aumento dos preços não vai pressionar também o aumento dos imóveis vai vai eu acho que vai vai ter uma vai ter uma sei como o Fábio está vendo os preços em outro lugar do Brasil em outros lugares mas aqui em São Paulo está sendo o aumento já está aparecendo Fábio eu queria só fazer uma pergunta para o Celso pode ser? pode ser você não perder o gancho do que o Celso falou Celso a gente tem um setor aqui da Brank que a gente faz acompanhamento das empresas de construção civil de capital aberto aí o Fábio tinha falado que estava em 16 você já atualizou para 20 eu vou até fazer isso aí essa pesquisa 16 era em torno de 1 bi você foi até foi até generoso em 5 milhões em 10 a média dessa 16 1 bi e como eu atuo no Nordeste basicamente a minha área de atuação no Nordeste um pouquinho é que o Celso falou 5 bi as empresas que atuam no segmento médio alto na cidade de São Paulo não estou falando em termos de IPO estão falando em 20 bilhões o total 20 bilhões eu deixo um exemplo exatamente a média é mais ou menos de 1 bi para cada IPO desse que eu sempre sou solicitado a responder aqui no Nordeste e você fez esse comentário eu queria até pedir a tua opinião porque você está em São Paulo acho que é uma das informações mais precisas eles perguntam exatamente qual é a possibilidade você fez esse comentário a partir desse volume de dinheiro levantado fazendo de novo esse movimento aqui para o Nordeste de forma em algumas cidades realmente isso não é nem bola de cristal isso viu Cláudio é mais é mais um sentimento de quem viu acontecer todo aquele processo lá a partir de 2005 6 e 7 quando 22 empresas incorporadoras abriu o capital todas as empresas de shopping algumas empresas de intermediação eu tenho a impressão que a grande maioria das pessoas olhando a história para trás não vai repetir não vai tentar fazer a mesma coisa esperando o resultado diferente mas é só um comentário agora tem empresa que é de fora de São Paulo também tem empresa do Rio Grande do Sul abrindo o capital se não me engano tem do Paraná tem de Minas Gerais nós tivemos esse ano já uma empresa aí do Nordeste a Moura do B foi mais um acerto de dívida do que uma abertura de capital mas eu acho que eu vi uma abertura aqui em São Paulo que a empresa tinha vamos dizer ela fez o valuation dela foi exorbitante a mitra mas o pessoal foi e comprou mesmo e acho que isso vai acabar acontecendo porque repito o ativo imobiliário e tudo que é ligado ao ativo imobiliário os fundos de investimento imobiliários o CRI e tudo a possibilidade da gente ter um crescimento grande agora no segundo semestre e sucesso na abertura de capital é muito grande é eu queria o que o Celso comentou antes no comentário em relação a Moura do B que tinha 700 e poucos milhões de dívidas acabou captando mais ou menos e aí acabou gerando caixa até positivo e a Mitri que veio de um VGV menor e conseguiu captar também justamente 10 vezes talvez o VGV 8 vezes o VGV que vinha lançando mostra ultra apetite porque aqui inclusive aconteceu no momento que a taxa de juros não era 2 porque a taxa de juros ainda era ali 6 então 5,5 6 então mostra que o apetite realmente para o risco entendendo que o mercado imobiliário é uma boa rentabilidade e que a probabilidade de sucesso das empresas na captação é muito grande ô Fábio eu 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 queria ver se o Júpiter quer fazer alguma colocação nessa discussão o Liceiro quer fazer alguma pergunta para vocês só corroborando o que está se falando Alfredo voltou eu consegui voltar eu vi tudo desculpa aí Jubinho eu vi tudo tudo tranquilo siga aí com o Júpiter me desculpe aí vamos em frente só dar continuidade aqui para você fazer sua pergunta embora você já ouviu o Celso deve ter respondido aí sua pergunta não, já fiz eu estou satisfeito com a resposta pode seguir eu ia falar com relação realmente preço de terrenos aqui também está subindo muito já subiu bastante hoje quem estiver procurando um terreno vai ter uma surpresa acredito que os preços com certeza irão subir porque quem não subir não vai ter lucro vai vender sem lucro sem lucratividade eu acho que qualquer construtor que hoje esteja com novos empreendimentos quem tiver estoque aí pode pode vender pode vender por qualquer preço digamos assim mas a tendência de alta dos terrenos vai levar a um aumento gradativo e já está também acontecendo Alfredo tocou nesse assunto eu acho que o preço de apartamentos já começou a crescer Alfredo está em alguns ainda estão segurando acho que tem estoque até porque há uma mudança grande de projetos então aqueles que estão com projetos mais antigos ele tem que dar um jeito de desovar porque há uma mudança o cliente hoje está procurando depois dessa pandemia com certeza nós teremos algumas mudanças no projeto nós mesmos já estamos nos adaptando então os preços eles já estão voltando a patamares vamos dizer melhores de lucratividade nos novos os antigos eu não tenho realmente informação de ter subido mas é uma coisa preocupante inclusive por causa dos aumentos que nós estamos aí tendo de preço de materiais quem está hoje fazendo novos orçamentos ou você coloca esses custos ou você vai ter um problema lá na frente muito grave então quem tem responsabilidade quem está com novos empreendimentos a ser lançado que estejam ouvindo que tomem cuidado bote a barba de molho porque eu não sei se esse preço daí vem até uma pergunta eu não sei se esses preços também é por conta da pandemia onde houve uma paralisação de diversos setores e aí eles estão com demandas reprimidas também entendeu na parte em algum o cimento está subindo muito o aço também tem a questão do dólar que subiu muito alguns podem voltar depois de de um pico voltar a patamares menores outros eu acho que depende muito do dólar que está nessa nessa nesse sobe e desce nós estamos de novo com o dólar chegando aí no patamar de 5 até pensei que baixasse aí quem sabe chegar a 4,99 para dar uma satisfação para a gente mas aí subiu de novo está a 5,40 já 5,45 então eu perguntaria assim a vocês vocês acham que vai haver um equilíbrio aquilo que está sendo preços que estão hoje subindo ele pode vir a cair ou é uma tendência natural subir e não voltar mais a preços anteriores Fabio eu vou tomar a licença de tentar responder antes porque aí eu já aproveito e me despeço do pessoal que eu estou aqui com um Alfredo muito importante mas eu tenho uma reunião em seguida com outro Alfredo para falar da Casa Verde Amarela Alfredo MDR e vão lançar mesmo dia 18 conforme eu espero ter essa notícia hoje é o que estão falando eu também estou esperando essa confirmação também estamos esperando essa confirmação mas vamos lá ô Jubison deixa eu te falar uma coisa eu vou fazer uma comparação do preço do imóvel agora hoje e do o crescimento da nossa dívida pública eu acho que a dívida pública do país cresceu muito nos últimos tempos como a dívida pública do mundo todo cresceu e a gente tem que olhar que nós estamos num novo patamar eu não tenho dúvida não tenho bola de cristal mas eu não tenho dúvida que a tendência dos preços de imóveis para os próximos dois três anos mantidas as variáveis que nós temos taxa selic inflação baixa e crescimento do país com algo em torno não precisa ser 10% não precisa ser 7,5% como foi em 2010 o país crescendo 2,5% 3% ao ano a tendência do preço do imóvel é subir e eu não acho que está subindo por causa da pandemia não eu acho que sobe por causa dos movimentos você mesmo falou se eu estou com muito estoque eu estou tentando sair desse estoque é uma coisa se eu estou com um empreendimento em construção e ainda tenho muito tempo para entregar é uma coisa completamente diferente se eu estou fazendo um lançamento o preço é diferente eu não tenho dúvida a não ser que vamos dizer haja uma mudança muito de rumo na economia do país de que a tendência do preço do imóvel é subir e a segunda coisa que eu queria falar para vocês eu me sinto amigo de vocês eu ia muito a Alagoas quando a gente podia ir a Alagoas mas eu acho que está num momento bom para os empresários mais conscientes para os empresários que já estão há muitos anos no mercado é a hora de tentar comprar terreno mesmo mesmo sabendo que esse terreno você vai poder empreender daqui um ano daqui um ano e meio daqui dois anos porque a tendência também de subir o preço de terreno é muito grande da mesma forma que a gente percebe isso os donos de terreno também percebem quando aparece uma pessoa uma semana procurando terreno depois de uma semana aparece um outro interessado e ele começa a fazer aqueles leilões ele também vai subir os terrenos de patamar mas eu estou vamos dizer bastante animado de que nós vamos ter aí um período assim de médio para longo de crescimento do mercado imobiliário e aí com todas as variáveis caminhando eu vou pedir licença a vocês vou agradecer o convite do meu meu irmão Marcos Holanda agradecer o carinho aí do Alfredo do Jubison de todos ainda estou vendo a foto do Dalmo dá uma inveja que eu olhando a foto do Dalmo eu lembro como eu era uns 30 anos atrás mas já passou já passou mas agradecer muito vocês aí e desejar para vocês um final de evento muito bom e muita saúde para todos e para todas as famílias muito obrigado por sua participação a gente se vê na próxima se Deus quiser muito obrigado amanhã estamos juntos conversando sobre o Fundo de garantia com os deputados exatamente exatamente um abraço obrigado um abraço um abraço Fábio com você aí conduza a live com você aí ver se tem perguntas o que é que tem aí Diogo pode seguir eu acho que uma coisa boa era isso aí Diogo o pessoal está fazendo perguntas eu acho que a gente podia também abrir para que as pessoas pudessem fazer perguntas seja no Youtube seja quem está nos assistindo aqui no Zoom colocar levantar a mão ali de perguntas ou colocar no chat acho que seria legal eu não estou acompanhando o Youtube mas aqui nós temos 24 pessoas eu vou aproveitar antes Júbio ontem o Diogo verifica para a segunda parte da pergunta do Júbio que não foi a parte que o Celso respondeu eu acho que o aumento de custo é passageiro tá Júbio nesse primeiro momento pelo menos porque o que aconteceu foi um descompasso de oferta e demanda por insumos em especial aqueles ligados a cadeia de cimento e aço paralisar esse tipo de custo imediatamente então foi o momento em que as empresas também aproveitaram como a oferta era pequena ela estava parada os estoques eram baixos para ganhar uma maior naquele período mas eu não acho que isso torna-se permanente na medida em que todas elas tentarão retomar o mesmo patamar de produção que elas tinham e na medida que elas retomem o patamar de produção que elas tinham elas não vão conseguir sustentar aquele preço então eu acho que é algo momentâneo claro que ele passando por um novo ciclo de boom foi de figura porque daí pode ser que a capacidade instalada não acompanhe o novo ciclo de boom mas eu acho que no médio prazo a tendência é uma estabilização porque foi algo de descompasso de oferta mesmo nós mesmos eu falava sempre para as entidades que nós trabalhamos se a situação está muito complicada para manter atividade aberta na tua região batalhe muito mais para manter a obra aberta do que plantão porque é muito mais importante manter a obra aberta do que o plantão por vários motivos primeiro você voltar uma obra não é tão simples quanto abrir a porta de um plantão para as pessoas entrarem tem todo um processo que é mais difícil não é tão rápido segundo recebimento a gente atestou que nas cidades em que houveram mais paralisação de obras o nível de destrato ou de atraso de pagamentos foi maior também porque o cliente também justificava mais facilmente que a obra estava parada então também não vou parar de pagar a minha parcela e você volta a pagar quando a obra voltar então por uma série de fatores era mais importante manter a obra do que o plantão então eu acho que a questão de preços ela vai se dar por aí você em outro momento também perguntou ao Celso sobre o perfil do consumidor o Celso falou muito da questão de diferenciação estamos realizando nesse momento 14 grupos de focos já realizamos 11 faltam 3 com 100 consumidores 2 horas de entrevista com cada um nós pegamos 2 horas são 200 horas de conversa com consumidores de móvel realizada nos últimos 40 dias que acabará no final da próxima semana tentando entender profundamente o que mudou ou mudará o mercado imobiliário no sentido do estilo de imóvel do tipo de imóvel das características de imóvel na opinião do consumidor nós não temos o resultado ainda mas alguma coisa que eu já posso antecipar uma delas é sobre home office por exemplo há uma tendência grande de querer um home office mas 80% das pessoas não estão buscando um home office num local fixo ou seja elas não querem um escritório dentro do apartamento eu digo dentro do apartamento porque quem mora em casa em geral tem mais espaço e mais flexibilidade as mudanças elas impactam mais quem mora em apartamento e portanto o mercado de imóveis verticais e salas comerciais do que o de casas 80% querem o seguinte um espaço flexível elas querem eventualmente usar a sala para mais de um ambiente quando eu digo mais de um ambiente é numa hora trabalhando determinado período do dia trabalhar determinado período do dia jantar ou receber amigos o que eu quero dizer é eu acho que em termos de design de apartamentos layout de apartamentos a inteligência estará muito mais no mobiliário do que no formato de planta o Fábio só atrapalhando aí entrando no meio do caminho então porque estava se falando muito não tem que se aumentar o tamanho do imóvel mas para aumentar o tamanho do imóvel consequentemente vai se aumentar o preço pronto então já fica mais difícil porque nossa renda per capita aqui no nordeste e norte é bem pior do que no sul e sudeste mas contudo proporcionalmente também fica ruim para a sul e sudeste então não tem sentido como é que eu vou aumentar os arquitetos não tem que aumentar o tamanho e aí você está na linha de que não você precisa apenas ter os móveis adaptáveis para determinadas situações como tem no Japão sei lá e o cara transforma a cama aqui no Brasil já tem Vitacom já faz alguma coisa assim perfeito Alfredo excelente colocação é exatamente isso com os russos diria Eugênio Garrincha se o bolso já está limitado o consumidor sempre compra no limite do que pode com exceção do multimilionário mesmo de alto padrão de um milhão e meio dois milhões de reais quase sempre compra o imóvel no limite do que pode isso era antes da pandemia vai continuar sendo depois portanto não tinha como comentar então são poucas as pessoas mas ele pode buscar um imóvel maior mais longe a gente não vê isso como tendência não significa que um percentual de pessoas possa buscar isso mas continuará continuará sendo a minoria eu vou dar aqui alguns exemplos que nós temos falado e o Cláudio pode complementar porque tem nos ouvido também bastante nos nossos debates internos na Brain né Cláudio eu vou falar um e depois pode comentar outros um cliente nosso de São Paulo com uma empresa de imóveis num projeto que está agora em agosto eu conversei com ele em junho e ele está mudando o design do salão de festas faltava parte de imobiliário né ele estava terminando a obra mas não tinha entrega ainda o imobiliário reformulou o imobiliário está fazendo de uma maneira que durante a semana as pessoas vão poder usar o salão de festas como um co-working para o final de semana quando tiver um evento um pequeno pedaço dos móveis que não tem como ser simplesmente adaptado precisa ser retirado fica numa pequeníssima sala de apoio anexa ao salão de festas e agora um espaço que era usado duas, três, quatro vezes por mês passa a poder ser utilizado todos os dias como co-working sem precisar criar um espaço adicional de lazer portanto sem incluir custo adicional usando imobiliário inteligente né então este tipo de alternativa e de saída que a gente acha que será tanto para a planta quanto para a área comum e aí portanto nós temos que buscar com empresas de móveis com empresas de design porque se não somos nós que vamos dar a solução simplesmente com a planta nós temos que entender como que a gente transforma aquela planta adaptável para o momento do dia ou o momento da semana utilizando móveis não é que nós vamos entregar isso com móveis mas nós temos que facilitar o caminho do cliente para algo que ele não sabe como que é ainda então a gente consegue demonstrar olha nessa sala ou nessa varanda você vai poder usar a varanda para comer um churrasco para ouvir um jogo assistir um jogo de futebol ou para colocar o seu notebook e trabalhar etc 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 então eu acho que a inteligência estará aí nenhuma pandemia gera aumento de renda o país como um todo está se empobrecendo o nosso mercado tem um grande potencial graças a taxa de juros porque a gente não compra esse presente imóvel a gente compra um juros que despencou o nosso preço é juros que despencou mas o país como um todo está empobrecendo portanto ninguém quer gastar a mais a pessoa quer um imóvel um pouco melhor pagando a mesma coisa a tendência de longo prazo de aumento de preços é pela valorização do ativo não para poder ter um imóvel maior então eu acho que a inteligência está por aí Ô Fábio só entrando aqui num outro assunto misturando um pouquinho em relação a taxa de juros a gente tem uma taxa de juros ainda muito alta para a Selic atual nós estamos com 2% de Selic e a taxa de juros está acima de 7% então quer dizer tem 6,90% no Santander para desligamento mas para para a produção ela está muito alta e qual é a nossa preocupação quer dizer eu entendo que isso aí vem acontecendo também pelo fato de nós termos que pagar ao fundo de garantia um valor acima muito acima da Selic hoje hoje o fundo de garantia rende muito mais do que qualquer aplicação normal então eu acho que isso é um dos fatores que está ocasionando isso essa não diminuição da taxa de juros o que você acha que está levando a essa situação eu acho Alfredo que a questão da taxa de juros bancária para o consumidor final ela decorre também de ser um financiamento de longo prazo e que ainda não se pratica a possibilidade de juros flutuantes ou repactuação do contrato de período em período a gente tem ouvido até do próprio Secov São Paulo da SEBIC a possibilidade eu conversei com o Zé Carlos esses dias também a possibilidade de eventualmente ter uma repactuação do contrato a cada 5 anos tanto para cima quanto para baixo na taxa de juros o que possibilita o banco ter um gatilho vai que daqui a 5 anos a taxa de juros volta a 14% há um descasamento muito grande entre o crédito concedido e o que ele vai receber podendo levar a um problema de insolvência eventual no sistema financeiro e uma coisa que pode ser feita portanto é passarmos a ter alguma repactuação de tempos em tempos eu já tenho visto Alfredo oferta de bancos para apoio à produção com 4% mais uma coisinha ou seja que na prática vai dar ao redor de 6% de taxa de juros como apoio à produção em geral essas taxas também são para as empresas que menos precisam são para aquelas que querem usar como estratégia mas não necessariamente precisam mas aí o que eu estou falando é a taxa de juros para o mutuário para a empresa para a empresa a gente já tem taxas de juros baixas que vão aí a 2,90 2,80 utilizando o PJ quando você faz o SBPE com a caixa mas para o mutuário para o consumidor mas justamente Alfredo eu quis usar como exemplo para mostrar que por que os bancos fazem com o PJ porque é um empréstimo de 3 anos na prática em geral 36 meses entendi entendeu então como o prazo é curto ele tem segurança de não ter descasamento quando a gente vai para 30 anos aí ele tem receio então se a gente tiver algum mecanismo que ele não tenha esse receio de longo prazo eu acho que não é complicado nós estabelecermos isso pode podemos passar a conseguir ter uma taxa de juros melhor na realidade essa possibilidade de uma repactuação de 5 em 5 anos aparentemente seria o ideal mas o problema é quando você pega um cliente um comprador que ele já está no limite dele dentro de 5 anos o aumento dele é muito pouco digamos que ele tem um aumento pequeno e tem uma repactuação de uma taxa que pode não caber mais no bolso dele veja Jubison eu não vejo isso como um limitador na prática ele só é um limitador teórico pelo seguinte na prática os bancos quando eles percebem que o cliente não tem capacidade efetiva de pagamento eles exigem mais e daí acontece duas coisas ou o cliente tem o a mais seja o a mais do valor de entrada ou na prática ele não tem o crédito aprovado então o que a gente conseguiria não seria realmente utilizado por todo mundo como não é hoje os bancos anunciam uma taxa mínima mas a taxa mínima lá de 6,99 no Santander a média de financiamento é mais de 8 então o que a gente precisa é empurrando a mínima para baixo mas a gente sabe que o sistema financeiro na prática usa isso muito mais como discurso do que como efetividade então se a gente pelo menos for capaz de poder ter uma taxa menor de entrada na média a própria taxa também vai cair para todo mundo Júbison porque na prática os bancos já fazem essa seleção aumentando a régua quando ele percebe que ele tem capacidade de eventualmente ter a repactuação no futuro Fábio Fábio voltando a essa pesquisa de mercado essa inteligência de mercado trabalhando que você vem fazendo no Brasil como é que está a Lagoas em relação aos outros estados da federação que são idênticos ao nosso estado qual é o seu sentimento já que você trabalha com muitos estados você tem feito uma pesquisa com muitos estados o que você acha aí de Alagoas em relação a esses estados que são são parecidos com o nosso quer começar Cláudio? eu estou rindo aqui um pouquinho Marcos porque a gente essa semana a gente pode entregar aí alguns números daqui do Nordeste e de fato aqui tem algumas cidades que a gente precisa ter algumas explicações melhores né por exemplo fazer uma comparação com o João Pessoa você me pediu para fazer uma comparação com cidades que tem uma população muito parecida você tem ideia o estoque hoje de uma pessoa a gente poderia olhar em número absoluto um estoque até alto em torno de 6 mil unidades verticais a gente vai olhar o que eles venderam nesse primeiro semestre de uma pessoa vendeu 3 mil unidades nesse primeiro semestre se você compara isso com o Nassaió que vendeu 90 agora vendeu 90 agora no último mês eles estão vendendo em torno aí de 200 300 unidades por mês então tem algumas algumas distorções em algumas cidades mas se você for olhar para Belém já lá mais o Norte um milhão e meio de habitantes um pouquinho maior já não tem já não está com essa com essa com essa força toda já um pouquinho menos João Pessoa aqui perto você já consegue ter algum algum resultado um pouco um pouco fora da média então assim a gente precisa João Pessoa até o mercado que você precisa entender melhor Natal Natal não Natal hoje Natal está terminando um trabalho lá mas tem um estoque lá está praticamente estoque novo na mão do incorporador está muito baixo lançamentos a zero e vendas também no mesmo patamar realmente uma coisa muito complicada e João Pessoa a 100 km 110 km é um outro um outro patamar outro nível de vendas isso hoje nesse momento então assim não existe uma explicação uma média do Nordeste para cada cidade realmente hoje a gente está está vendo comportamentos absolutamente distintos isso Marquinhos pelo seguinte o Nordeste passou as cidades passaram pela pandemia por tempos e intensidades muito diferentes se nós formos olhar Fortaleza ficaram quatro meses quase tudo fechado né então a pandemia foi muito intensa por um período muito longo Recife ela foi muito intensa mas um período não tão longo então a pessoa todo o início ela passou razoavelmente bem depois que teve um lockdown né Maceió não passou pelo mesmo nível crítico do que essas três cidades que eu falei em termos da pandemia então tanto o time quanto a intensidade da crise foi muito dispersa nas capitais do Nordeste então a gente só vai conseguir saber como é que cada uma está em relação a outra de verdade eu acredito no final do terceiro trimestre lá por setembro para outubro isso porque aí bem colocado Flávio bem colocado muito bem colocado Teresina Marcos que tem uma população muito parecida com João Pessoa com Maceió com São Luís o governador lá ele decretou o lockdown logo na terceira semana de março e os caras ficaram parados até 15 dias atrás então foi uma das cidades mais afetadas então a gente também vai entregar para eles também esse mesmo trabalho agora semana que vem eu já dei uma olhada rápida também foi realmente então o que o Fábio falou é de fato a gente só vai conseguir entender quando passar uma régua no final do ano e as coisas estiverem mais ou menos balizadas em termos de comportamento na média no anual mas nesse momento está muito distorcido por conta exatamente de questões de política de lockdown em cada uma das cidades Fábio para a gente não estourar o tempo de uma hora e meia de seis e meia eu vou pedir a você que faça as suas considerações faça uma explanação aí o tempo que você achar necessário depois o Marcos Holanda fala depois o Júbison e eu para a gente encerrar e não estender por demais tá com você Alfredo quero começar agradecendo e depois eu passo das minhas considerações diretas como o Celso falou a gente realmente tem eu minha esposa temos um carinho muito grande pelo Nordeste e eu falo sempre na minha casa para a família para os amigos que no Sul eles não fazem ideia da receptividade do calor humano com que nós somos recebidos no Nordeste de maneira geral na grande grande maioria das pessoas são muito carinhosas muito receptivas a gente gosta muito de viajar para ir porque realmente é uma forma de ser humano diferente a gente gosta muito e trabalhamos como parceria tanto o Sinduscom que é com a gente trabalha o dia a dia mas também a DM sempre nos vem como parceiros a gente gosta muito desse formato de relação que não é simplesmente uma relação de fornecedor é uma relação de parceria construção de relacionamento dito isso a minha avaliação é que realmente era impossível imaginarmos que o nosso mercado no final das contas seria aquele em que poderia não apenas ser o primeiro a sair da crise mas liderar um processo de recuperação do país talvez nós tenhamos a maior oportunidade da história do mercado imobiliário porque a gente sempre reclamou da taxa de juros e nenhum nenhum mercado é tão impactado pela taxa de juros quanto o nosso a queda a queda da selic de 5 para 2% não muda nada a parcela da televisão deve ficar 5 reais mais barata por mês se a televisão for muito cara vai ser 50 reais mais barata por mês todas as outras coisas portanto não impactam como é o mercado imobiliário meio por cento um por cento no nosso mercado equivale a um aumento de mais de 15 de famílias que podem comprar o mesmo imóvel isso faz toda a diferença então nós estamos no limiar de podermos ter um ciclo de crescimento de mercado imobiliário de maneira muito mais sólida do que no passado para que isso aconteça parte é o trabalho que vocês têm feito que o Celso comentou aqui junto aos deputados e senadores a nossa equipe econômica tem muita coisa boa mas tem uma coisa que eles não conseguem ter de bom que eles não conseguem entender que mercado imobiliário é em sua maioria produto econômico não tem como ter mercado imobiliário sem funding econômico portanto sem FGTS então esse é um é talvez a principal batalha uma equipe liberal mas que precisa também entender que não existe mercado habitacional popular em nenhum lugar do mundo e eu falo de carteirinha porque eu fiz dois estudos para o BID patrocinados pela Coreia do Sul e pela França para habitação popular e atestando no estudo com cientistas do mundo inteiro de que não existe mercado imobiliário popular no mundo inteiro se não tiver funding direcionado então esse é o primeiro ponto né precisamos continuar lutando pelo FGTS já os recursos da poupança eu acredito que há chance de nós vermos uma luta dos bancos logo logo para voltar a ter que disputar o consumidor e se eles não quiserem eles vão ser ultrapassados pelos fundos investimentos e family offices porque a quantidade de famílias multimilionárias que estão desesperadas por um ativo e para serem sócias de incorporadoras é enorme a lista então seus bancos que estão acostumados a não ter que concorrer entre si eles vão ficar para trás pelos fundos imobiliários eu acho que o segundo semestre é pior do que o primeiro e abre-se uma oportunidade de ouro para que no ano que vem não tendo nenhuma nova surpresa nós possamos ter talvez o melhor ano em 10 anos do mercado imobiliário em 2021 talvez em 15 anos Marcos com você eu queria Fábio agradecer a você por demais participar dessa nossa live dizer que você é um maravilhoso um excepcional empresário executivo de mão cheia e dizer que você também é uma alma humana extraordinária a gente criou uma conexão uma amizade muito grande com você uma sintonia com você e com a sua família e estou muito feliz e muito agradecido em ter você nessa live agradecer a Júlson presidente da DEM por estar conosco ter feito excelentes colocações foi muito bom muito importante a participação dele e agradecer ao Alfredo que nosso parceiro aqui do Sinuscom que me delegou essa missão de construir essas lives agradecer demais parabéns pela ação do Sinuscom e pela convergência das duas entidades que é tão importante para o nosso setor agradecer o pessoal do Sinuscom ao Diogo à Maísa à Iris que está conosco que é o pessoal da base da construção dessas reuniões e dá uma boa noite a todos Júlbinho com você também agradecer e parabenizar tanto o Fábio como o Cláudio pelas colocações pela explanação para a gente a gente sai daqui mais rico em conhecimento e utilidade para tocar nossas empresas é sempre muito importante agradecer também ao Alfredo Marco por estarmos aqui juntos trilhando o mesmo caminho todos nós temos os mesmos objetivos dizer que foi muito bom muito esclarecedor e vamos tocar esse otimismo que vocês nos passam é aquele que a gente já está contaminado mesmo porque todos nós estamos bastante otimistas e temos que ter obviamente os cuidados para que esse otimismo seja exacerbado e que venhamos a ter problemas mas eu acho que não eu acho que a tendência é sairmos bem dessa crise nosso setor como você mesmo falou com essas taxas baixas de juros é o setor que mais sai beneficiado com ela realmente com a taxa de 0,5% 1% a menos ela ela agrega muita gente para poder comprar nossos imóveis nós estamos ainda com taxas altas precisamos encontrar um caminho para que elas os bancos realmente venham trabalhar com taxas melhores e agradecer e dar boa noite a todos todos os participantes tá obrigado já gastaram todas as minhas palavras não tem mais jeito o Júbison e Marcos já falaram tudo que tinha que ser falado fizeram todos os agradecimentos necessários Celso não está presente mas agradecer a Celso também Fábio Glauber e nós que organizamos aqui eu, Júbison e Marcos por esse trabalho conjunto que a gente está tentando desenvolver aqui em Alagoas para que o mercado imobiliário o setor da construção cada dia se torne mais forte aqui em nosso estado é isso que a gente está procurando inclusive na época da pandemia a gente teve prestes a fechar o setor e conseguimos em conjunto numa luta danada aqui com o governo de estado e ministério público conseguimos manter o nosso setor aberto e funcionando todo o tempo isso foi muito importante para que as vendas para que o mercado continuasse a prosperar e acontecer o que aconteceu agora no final que está dando bons frutos e bons resultados encerrado isso aí quero só informar que nós teremos as próximas lives no dia 18 do 8 que é com os advogados que são os reflexos da pandemia nos contratos do trabalho e a construção civil o labirinto das obras públicas no dia 25 do 8 que vai ser liderada pelo Carlos Eduardo obra pública e o do SINAP dia 17 do 9 esse foi uma realização mais uma realização do Sinduscom e da ADEME tá co-realizado pela SEBIC SEBRAE e Federação das Indústrias de Alagoas patrocinado por Crona Lemix Cimento Cebu Senai Alagoas e apoio da Copercom agradeço a todos pela participação e boa noite Onde você vê tubos de PVC a gente vê um projeto sendo realizado onde você vê conexões produtos para elétrica e acessórios a gente vê um sonho tomando forma a Crona investe em inovação e qualidade porque sabe a importância que um produto como o nosso tem pra você foi pensando assim que nós chegamos na casa dos 25 anos e nos lares de milhões de brasileiros Crona 25 anos a sua confiança constrói a nossa história Legenda Adriana Zanotto Obrigado.